MULHER DO SORRISO LINDO E DAS FEIÇÕES JOVIAIS PRECISO DESABAFAR NÃO POSSO SUPORTAR MAIS QUE HOJE POR SUA CAUSA VEZ EN QUANDO DÔ UMA PAUSA E QUE CHEGA O SUSPIRO RAI TOU JÁ CRIANDO COAGEM PRA MOTE FAZER VIAGEM E FALAR COM SEU PAI DIZIA ASSIM SEU RAIMUNDO NÃO SOU VAQUEIRO NEM NADA MAS VIM FALAR SUA FILHA PARA ELAS SER MINHA AMADA POIS EU NÃO POSSO RIQUEZA NÃO SOU NIGUÉM DA NOBREZA DOS COBRES QUE PONTAM PÃO SOU RICO DE HONESTIDADE SÓ DO AMOR DE VERDADE SOU NOBRE CORAÇÃO MAS COMIGO ELA VAI TER SOSSEGO E SONO TRANQUILO DEPOIS QUE O DIA RAIAR NÓS DESPERTAR DO COFILO SE DANDO A LUTAR NÓS DOIS PARA QUANDO FOR BEM DEPOIS NÓS TER DE DINHEIRO UM TANTO PARA VER SE COMPRU UMA TERRA NU COCORUNTO DE SERRA E NÓS FAZER NÓS DO CANTO E TU MUHER TU QUERIA SAIR PARA LUTAR MAIS EU TUA ALEGRIA ERA NOSSA PARA TODO SER MEU E TEU NO NOSSO CAMINHO TURPEÇO NÓS ACHAS DEI DO CURREÇO MAS TEM SOSSEGO NO FIM MAS PRA ISSO ACONTECER SÓ BAIXO VOCÊ DIZER PORQUE PERGUNTEI UM FUNTO PORQUE PERGUNTEI UM FUNTO PORQUE PERGUNTEI UM FUNTO PORQUE PERGUNTEI UM FUNTO